Este anúncio foi feito ontem à tarde após a reunião do comitê do programa Prosseguir e a equipe técnica da Secretaria do Estado de Saúde realizada aí na quinta-feira. O governo do estado decidiu então desobrigar o uso de máscaras em locais fechados. Conforme o presidente do Prosseguir, o secretário de infraestrutura Eduardo Hiddle, a decisão se deu após análise de dados e apresentados pela Secretaria do Estado de Saúde. Porém, a atenção no monitoramento em relação ao coronavírus continua. Vamos conferir. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em uma reunião do Prosseguir junto com o secretário-geral do desenho, secretário Eduardo Rocha, toda a equipe que compõe o Prosseguir. E acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário-geral vai explicar para vocês, que é a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos, os critérios e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação, não é isso, secretário-geral? Sim, essa decisão foi tomada diante do quadro da Covid-19 em Marcos Sul. O decreto é um substantivo nos últimos 15 dias do número de casos, a média móvel tem decaído, o número de internações também tem decaído com muita velocidade e o número de óbitos. Então, está o triage em conquistas que nós fizemos com vocês para tomar essa decisão. Amanhã de manhã, a Secretaria de Governo Público decreto liberando o uso de máscara e recomendando em casos necessários.